Eu me lembro bem que, assim, eu nunca estudei raciocínio lógico no nível médio, não sei vocês. Eu nunca tinha visto tabela verdade. Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Eu quero convidar vocês para a semana da matemática básica do zero à aprovação, que vai acontecer agora, dia 22, 23 e 24 de setembro, semana que vem. São três dias de aulas gratuitas, onde eu vou te preparar para você ser aprovado no concurso dos teus sonhos. Eu vou te mostrar que é possível dominar matemática de uma forma simples e fácil, mesmo que você deteste essa matéria e ache que não vai conseguir entendê-la. Agora, para participar, tem que se inscrever. Então, eu deixei o link aqui, logo aqui embaixo, o primeiro link na descrição. Clica ali e se inscreva para você não ficar de fora, beleza? Então, agora a gente vai para a correção de raciocínio lógico 2018. Raciocínio lógico, pessoal, olha só. Eu me lembro bem que, assim, eu nunca estudei raciocínio lógico no nível médio, não sei vocês. Eu nunca tinha visto tabela verdade. Eu fui ver isso na faculdade. Quando eu entrei na universidade, na faculdade de matemática, que eu fui me deparar com raciocínio lógico, tabela verdade, P e Q, proposição, conectivos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E é uma história muito legal porque eu estava estudando tabela verdade e o professor que me dava aula de raciocínio lógico, de tabela verdade, cara, ele não tinha didática nenhuma, eu não conseguia. Não era só eu, não. A turma toda não conseguia entender nada. O cara falava, ele cuspia mais do que falava, na verdade, e a gente não conseguia entender. E eu me lembro bem, uma vez ele estava explicando uma tabela verdade, assim, né? No quadro, enorme. Ia dar uma tabela verdade enorme. E ele explicando, eu já tentando entender ali. Quando chegou lá na metade do quadro, ele falou assim, pessoal, calma aí, calma aí, calma aí. Eu errei nesse pedacinho aqui, está errado. Calma aí. Aí eu falei, caramba, já não estava entendendo nada. O cara ainda explica e erra a questão. Aí ferrou tudo, cara. Para eu aprender a tabela verdade foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Lá para o meio da universidade, da faculdade, do curso, que eu tive um excelente professor de raciocínio lógico, que eu consegui pegar as questões, como resolvia, enfim. Mas para dar aula de raciocínio lógico é meio complicado também. Você tem que dominar muito. E muita gente não teve raciocínio lógico no segundo grau. Por isso que eu trouxe aqui todas essas questões resolvidas passo a passo. Tem muitas dicas aqui de raciocínio lógico para vocês, pessoal. Dicas essenciais, porque cai em toda a prova da VUNESP que tem raciocínio lógico, cai o que eu vou falar para vocês. Então vejam todas as questões com atenção, porque tem várias dicas aqui. Vai anotando, botem observação importante, IPC importante para caramba, para vocês não esquecerem dessas dicas. Tem que estar no sangue, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Vamos para a resolução aí da questão. Vamos lá. Vamos para a correção da primeira questão de raciocínio lógico do concurso do TJ São Paulo 2018, que é uma questão que envolve sequência de figuras. Então a questão diz o seguinte, peguem o PDF e acompanhem aí comigo, beleza? Considerem os primeiros oito elementos da sequência de figuras. Temos aqui os oito elementos. Continuando, a questão diz o seguinte, nesta sequência, as figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 correspondem respectivamente as figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá. Temos aqui uma sequência de oito figuras. A questão fala que as figuras 9, a figura 9 corresponde à figura 1, a figura 10 corresponde à figura 2, a figura 11 corresponde à figura 3, a figura 12 corresponde à figura 4, a figura 13 corresponde à figura 5, bom, a figura 14 corresponde à figura 6, a figura 15 corresponde à figura 7, e a figura 16 corresponde à figura 8. Show! Foi isso que a questão nos disse. Continuando, assim como as figuras 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, e assim segue mantendo-se esta correspondência, sobrepondo-se as figuras 109, 131 e 152, obtém-se qual figura? Vamos lá, pessoal. Presta atenção no bisulo, no macete. Ó, quando temos sequências de figuras e temos um ciclo, veja que tem um ciclo de oito em oito figuras, ela vai se repetindo, tá? Aqui, ó, chegou na oitava figura, a nona, décima, décima primeira, vai se repetindo de oito em oito, beleza? O que a gente nota com isso? Se você pegar, como o ciclo é de oito em oito, se você pegar essa primeira figura aqui, ó, dividir esse número dessa figura por oito, vai sobrar um, isso significa que é a figura 1. Se você pegar esse número aqui, que corresponde à figura 2, e dividir por oito, vai sobrar dois, isso quer dizer que corresponde à figura 2. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, figura 5, que, na verdade, também corresponde à figura 13, né? Se eu pegar o 13, ó, dividir por oito, ó, treze por oito dá um, um vezes oito, oito, para treze sobra cinco. Esse resto que sobrou, né, valor que sobrou, que é o resto, é a correspondência da figura. Então, na verdade, o resto, ó, é cinco, quer dizer que essa figura corresponde à figura 5. Show? Então, o que a gente vai fazer? Veja só, são números enormes, ó, né? A posição da figura 109. Qual figura corresponde à figura 109? O que a gente vai fazer? Vai fazer igual a gente fez com três aqui, ó. A gente vai pegar o 109, vamos dividir pelo ciclo, que é oito, né? Esse ciclo é de oito e oito. Dividindo 109 por oito, aqui, ó, um não dá, vou pegar o 10. 10 dividido por oito dá um, um vezes oito, oito, para dez, sobra dois, beleza? Vou abaixar o nove, ó. 29 por oito dá três. Três vezes oito, vinte e quatro. Vinte e nove menos vinte e quatro é igual a cinco. Ou seja, a figura 109 corresponde à figura 5. Aqui, ó, corresponde a essa figura. Então, já vou marcar aqui, ó. Então, o 109, ó, corresponde a essa figura aqui. Beleza? Vou pegar a próxima figura, né? 131, aqui, ó. 131, vou dividir pelo ciclo, que é oito. Um não dá, vou pegar o treze. Treze dividido por oito é igual a um. Um vezes oito, oito. Para treze, um vezes oito, oito. Vou colocar aqui, ó, subtraindo, ó. Treze menos oito é igual a cinco. Vou abaixar o um. Cinquenta e um dividido por oito é igual a seis. Seis vezes oito, quarenta e oito. Quarenta e oito para cinquenta e um é igual a três. Sobrou o resto três? Então, cento e trinta e um corresponde à figura três. Então, a figura três é essa aqui, ó. A marquinha está aqui embaixo, ó. Beleza? Vamos para a próxima figura, cento e cinquenta e dois. Aqui, ó. Cento e cinquenta e dois. Dividido por oito, ó. Vou pegar o quinze. Quinze dividido por oito dá um. Um vezes oito, oito. Coloca aqui, vou subtrair. Quinze menos oito é igual a sete. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o dois. Setenta e dois dividido por oito é igual a nove. Nove vezes oito, setenta e dois. Sobra o resto zero. Caramba, professor, e agora? Sobrou o resto zero. Isso significa que a figura corresponde à figura oito. Beleza? Não tem como sobrar resto oito, porque a divisão é por oito. Como sobrou o resto zero, essa figura corresponde à figura oito. Então, o desenho fica aqui, ó. Aqui, que lindo, ó. Qual figura corresponde a essa aqui? Vamos analisar? Aqui, ó. Letra B, ó. Está no meio, à esquerda e lá embaixo, à direita. Então, a resposta é correta. Essa figura da letra B. Então, sobrepondo-se as figuras 109, 131 e 152, obtemos a figura B. Show de bola? Gostaram da explicação? Então, vamos lá. Quem quiser tirar um print da resolução, ó. Chegamos ao final de mais uma explicação de uma questão de raciocínio lógico do concurso do TJ. Anotaram a dica que eu dei para vocês? Então, prestem atenção, anotem, né, questões que envolvem sequência, que tem um ciclo. Anotem essa dica, porque é muito importante. Vocês vão ver que no concurso do TJ 2017, caiu uma questão semelhante a essa. Então, provavelmente, irá cair na prova de 2021. Então, anotem essa dica para vocês não perderem essa questão de raciocínio lógico envolvendo sequências com figuras, hein. Beleza? Então, nossa resposta aqui, ó, letra B. Show? Bom, questão 2. Existe um lugar em que não há poluição. É uma negação lógica da afirmação. Ó, outra questão envolvendo negação lógica. Agora temos aí, ó, existe um lugar. Então, nessa questão aí, eu dei uma dica para vocês, uma tabelinha aí. Anotem essa tabelinha, porque é, com certeza, vai cair na prova, tá? É uma tabelinha top aí, com uma dica essencial, matadora, para vocês usarem quando aparecer. Existe um, em algum, todo. Então, prestem atenção na resolução e anotem essa dica aí, que é top, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, para a correção da segunda questão de raciocínio lógico do concurso TJ São Paulo 2017, que diz o seguinte, ó, existe um lugar em que não há poluição. É uma negação lógica de qual dessas afirmações aqui, beleza? Então, ele quer saber que essa afirmação aqui é uma negação lógica de qual dessas afirmações. Presta atenção, pessoal, nessa palavrinha aqui, ó, existe, em alguns, todo. Eu vou colocar uma tabelinha aqui, um macetezinho para vocês não errarem questões com essas palavras, ó. Existe, todo, algum, nenhum. Deixa eu colocar essa tabelinha aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, prestem atenção. Anotem essa tabelinha aqui, esse bizu. Se isso aqui estiver no sangue, tem que estar no sangue. Você nunca mais vai errar questões que envolvem isso aqui, ó. Existe um, em alguns, todo, nenhum. Você nunca mais vai errar. Por quê? Eu tenho aqui, ó, proposição e a negação da proposição. Presta atenção. Quando eu tenho todo P é Q, a negação é o quê? Algum P não é Q. Algum P não é Q. Todo P é Q. Beleza? Como eu falo aqui, ó, olha só. Todo P é Q. Esse algum também pode significar existe, existe pelo menos um. Beleza? Por exemplo, se eu falar aqui, ó. Todo aluno de matemática é inteligente. Eu quero negar isso. Todo aluno de matemática é inteligente. A negação. Algum aluno de matemática não é inteligente. Se tiver pelo menos um aluno que não seja inteligente, essa é a negação de todo. Beleza? Então, presta atenção. Como a questão fala aqui, ó. Existe um lugar em que não há poluição. Para contradizer essa afirmação, ó, que existe um lugar em que não há poluição, precisamos mostrar que não existe um lugar em que não há poluição. Olha aqui a negação dele, ó. Algum, que na verdade significa que existe, existe pelo menos um, né? Quando ele diz aqui, ó, que existe um, quer dizer o quê? Que em algum lugar não há poluição. Qual a negação disso, ó? Todo lugar não há poluição. Trocamos o algum, ou existe um, por todo, ó. Em todo lugar há poluição. Então, a resposta correta, letra D. Beleza? Anotem essa tabelinha aqui. Isso tem que estar no sangue. Com essa tabelinha, você não vai errar nunca mais questões que envolvem esses conectivos aqui. Beleza? Chegamos ao final da explicação de mais uma questão. Raciocínio Lógico, Concurso TJ de 2017. Muito boa, né? Muito boa essa dica, né, pessoal? Ó, gabarito, letra D. Em todo lugar há poluição. Dica matadora pra vocês, tá? Essa dica não tem lá no meu canal do YouTube. Não tem esses vídeos sobre isso lá no meu canal do YouTube. Isso aqui é especialmente, né, exclusivo pra vocês que são do Concurso TJ São Paulo. né, futuros escreventes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, questão número 3, aqui, ó. Considerando falsa a afirmação. Ó, ele tá falando que é pra considerar falsa essa afirmação aqui, ó. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é... Se lembram lá na prova de 2018, que a gente já resolveu hoje, né, passo a passo, que tinha uma questão que falava isso, ó. Considere falsa a afirmação. Se lembram disso? Se você prestou atenção na aula, você vai lembrar. Tinha uma questão exatamente que falava sobre isso, ó. Considere falsa a afirmação, da, 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 da. É basicamente igual. Só que aqui ele colocou, ó. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Conectivo C, então. Beleza? Vamos pra resolução? Presta atenção na resolução passo a passo. Olha só. Vamos lá, pessoal. Correção da terceira questão de raciocínio lógico. Olha só. Considerando falsa a afirmação. Presta atenção, porque ele tá mandando considerar falsa essa afirmação aqui, ó. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. Aqui, ó. Se, então. Se Ana é gerente, então Carlos é diretor. A afirmação necessariamente verdadeira é qual? Ele tá mandando a gente considerar falsa essa afirmação. Eu tenho o conectivo C, então. Então, presta atenção. Olha só. Se P, então Q. Beleza? Para esse conectivo C, então, ser falso, tá? Para ter um valor lógico falso, tem que ter VF, tá? O C, então, para ser falso, tem que ser VF. Vera Fischer é feia. Esse é o macete, tá? C, então, quando tem VF, esse conectivo é falso. O valor lógico dele é falso. Beleza? Só tem essa opção para ser falso. Tem que ter VF. Se tem que ter VF, que a gente conclui aqui, ó. Se Ana é gerente, isso tem que ser verdadeiro. Então, Carlos é diretor. Tem que ser falso. Então, na verdade, ó. Para essa afirmação ser falsa, olha só. Ana é gerente. Ó. Isso a gente tem certeza. Isso a gente tem certeza. E a outra é falsa. Se ele fala que Carlos é diretor, então, a gente conclui que Carlos não é diretor. Show? Ó. Beleza? Ó. Ana é gerente e Carlos não é diretor. Isso a gente tem certeza. Beleza? Por quê? Porque a questão manda a gente considerar essa afirmação como sendo falsa. Para ser falsa, tem que ser verdadeiro e falso. Ou seja, se verdadeiro, então falso. Vai dar falso. Beleza? Como a gente tem certeza que Ana é gerente e Carlos não é diretor, a única questão, né? A única opção que serve para a gente aqui, ó. Ana é gerente. Então, a resposta correta é a letra C. Só para a gente tirar as dúvidas nas outras opções, ó. Ana não é gerente. Mentira. Ana é gerente. Ana não é gerente. Falso. Ana é gerente. É. Carlos é diretor? Não, ó. Carlos não é diretor. Isso está errado. Carlos é diretor? Não. Carlos não é diretor. Beleza? Então, a única opção correta aqui, ó. Letra C. Ana é gerente. Show de bola? Essa situação aqui, ó. do C, então, para ser falso tem que ser VF. Isso também tem que estar no sangue, tá? Isso tem que estar no sangue. Vocês têm que bater o olho na questão, já saber que quando o C, então, for falso, só serve VF. Vera Fischer é falsa. Beleza? Ou Vera Fischer é feia. Tranquilo? Se quiser tirar um print aí, ó, da resolução, chegamos ao final da explicação de mais uma questão de raciocínio lógico do concurso TJ 2017. E aí, pessoal? O que vocês acharam da resolução? Foi top? Ó, resposta correta. A letra C. Ana é gerente. Só dica top, cara. Só dica top para vocês de raciocínio lógico, para vocês gabaritarem essa prova e saírem de lá, já com aquele distintivo, né, do TJ, distintivo lindo, que está lá no grupo do Telegram, coloquei lá de foto de perfil. É, distintivo muito lindo lá do TJ para vocês. E eu creio que vocês vão sair com esse distintivo de lá, hein? Vamos lá. Número 4. Uma afirmação equivalente para se estou feliz, então passei no concurso. É, temos as opções, ó. Outra questão que caiu no concurso 2018. Equivalência lógica. Eu falei isso com vocês. Ó, equivalência lógica. Se estou feliz, então passei no concurso. Eu dei essa dica na questão de 2018. E vou dar essa dica de novo aqui para fixar. Tem que estar no sangue isso aí. Então, ó, para vocês fixarem a equivalência lógica do C, então. Vamos lá para a resolução. Correção da quarta questão de raciocínio lógico do concurso TJ São Paulo 2017 diz o seguinte. Uma afirmação equivalente. Presta atenção, ó. Equivalente para se estou feliz, então passei no concurso. É. Qual dessas opções aqui é uma afirmação equivalente a essa? Presta atenção, pessoal. Eu já falei isso aqui na primeira prova que a gente corrigiu, que é do concurso de 2018. Sobre a equivalência lógica do conectivo C, então. Presta atenção. Isso tem que estar no sangue, pessoal. Se eu tenho aqui, ó. Se P, então Q. Temos duas equivalências lógicas para a proposição. Se P, então Q. Isso tem que estar no sangue, pessoal. Presta atenção aqui, ó. Quando eu tenho a proposição, se P, então Q, temos duas equivalências lógicas, que sempre caem em concurso, dessa proposição aqui, ó. Se P, então Q. Presta atenção. A primeira é o seguinte, ó. Se P, então Q. Você vai negar tudo e inverter. Ou seja, nega tudo e inverte. Então, eu vou inverter, ó. Vou continuar com o C, então, e vou negar tudo, ó. Nega tudo e inverte, beleza? Vou até colocar aqui, ó, para vocês, ó. Nega tudo e inverte. Nega tudo e inverte, beleza? Se eu tenho se P, então Q. Ficará se não Q, então não P. Beleza? Outra equivalência lógica do C, então, é o seguinte, aqui, ó. Você vai trocar o C, então, por ou. Ó, troca o C, então, por ou. Nega a primeira e mantém a segunda. Negou a primeira, manteve a segunda. Beleza? Show? Então, ó, nega a primeira. Vou colocar aqui, ó. Nega a primeira e... Mantém a segunda. Show? Troca o C, então, pelo ou. Troca o C, então, pelo ou. Beleza? Anota isso aí, porque isso tem que estar no sangue. Cai em quase todos os concursos da Banca Vunesp e que envolve raciocínio lógico. Principalmente os concursos do TJ. Então, com certeza, com certeza, anota aí. Vai cair uma questão ou duas de equivalência lógica envolvendo o C, então, ou ou. E eu já expliquei isso pra vocês, até lá na primeira prova que a gente corrigiu. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho... Se estou feliz, então, passei no concurso. Usando a primeira equivalência lógica, ficará o seguinte, ó. Vou negar a segunda. Qual é a segunda? Passei no concurso. Então, ficará não passei no concurso, né? Bom, se não passei no concurso, afinal, é se então, né? Se não passei no concurso, vírgula, então, então, o que, ó? Não P. Se o P estou feliz, então, não estou feliz. Essa é a primeira equivalência lógica. Vamos analisar se tem alguma opção assim, ó. Se não passei no concurso, então, não estou feliz. Se não passei no concurso, não estou feliz, não. Se não passei no concurso, então, não estou feliz. Beleza, aqui, ó. Se não passei no concurso, se não passei no concurso, então, não estou feliz. Então, não estou feliz. Beleza. Resposta correta, letra C. Show? Uma outra equivalência lógica que seria, né? Seria essa aqui, ó. Presta atenção. Não P ou não Q seria essa, ó. Como a gente já achou a resposta correta, beleza. Mas poderia ser também, ó. Não P ou Q, ó. Poderia ser. Não P, ó. Não. O P é o quê? Estou feliz? Então, seria não estou feliz. Não estou feliz. Não estou feliz. Ou passei no concurso. Passei no concurso. Poderia ser essa também, ó. Não estou feliz ou passei no concurso. Vamos só analisar. Se tem, ó. Passei no concurso e não estou feliz. Errado. Estou feliz e passei no concurso. Errado. Se passei no concurso, então, estou feliz. Errado. Não passei no concurso e não estou feliz. Errado. Ou seria isso aqui ou isso. Como a gente já achou que a resposta correta é a letra C. Show de bola. Fechou aí. Beleza? Não esqueçam de anotar. Tá? Isso aqui tem que estar no sangue. Já falei isso com vocês. Se quiserem tirar um print, ó. Porque chegamos ao final. E faltou um tio aqui, ó. Chegamos ao final da explicação de mais uma questão de raciocínio lógico do concurso TJ São Paulo 2017. Vamos para a próxima questão. Show de bola? E aí, gostaram? Gabarito aqui, letra C, ó. Se não passei no concurso, então, não estou feliz. Essa afirmação é equivalente a se estou feliz, então, passei no concurso. Top. Eu vou confessar a vocês que eu não sabia resolver esse tipo de questão quando eu saí do segundo grau, né? Eu até falei isso com vocês. Eu não estudei raciocínio lógico no segundo grau. Então, quando tinha raciocínio lógico, naquela época que eu fiz concurso também, não caía muito raciocínio lógico nas provas. Era mais matemática mesmo, português e tal, mas raciocínio lógico começou a cair de um certo tempo para cá. E eu não estudei, eu acho que não está nem no currículo. Eu dei até raciocínio lógico para os meus alunos do nível médio, há alguns anos atrás, mas eu acho que tiraram raciocínio lógico do currículo, da grade curricular. Então, na verdade, a gente estuda raciocínio lógico para cursinho preparatório mesmo. Eu, basicamente, eu não sabia nada. Fui aprender na faculdade e depois estudando para concurso. Questão 5. Sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então é necessariamente verdade que... Olha só. Sabendo que é verdadeira essa afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Essa questão aqui é muito legal, pessoal. Questão maneira, vê aí a resolução passo a passo aí. Como eu fiz, eu vou mostrar para vocês passo a passo. Olha só. Vamos lá para a correção da quinta questão de raciocínio lógico do concurso TJ São Paulo 2017, que diz o seguinte, presta atenção. Sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Isso é verdadeiro. Beleza? A questão fala o seguinte. Então, é necessariamente verdade que... Aí temos as opções. Então, prestem atenção. Se a gente sabe que isso aqui é verdade, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então a gente pode concluir e reescrever isso dessa seguinte forma. Então, se é aluno de fulano, então foi aprovado no concurso. Beleza? Aqui, ó. No concurso. Se foi aluno de fulano, então foi aprovado no concurso. A mesma coisa de falar isso aqui, ó. Todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Então, se o cara foi aluno de fulano, consequentemente, ele foi aprovado no concurso. Uma outra afirmação equivalente a essa aqui seria o seguinte, ó. Se eu tenho aqui, ó. Se é aluno de fulano, né? Se P, então Q. Beleza? Eu tenho essa proposição aqui, ó. Se é aluno de fulano, então foi aprovado no concurso. Uma afirmação equivalente a essa aqui é a seguinte, ó. Nega tudo e inverte. Mantenha o C, então. Nega tudo e inverte, ó. Vou inverter, vou negar tudo e vou manter o conectivo C, então. Ó. Neguei tudo e inverti. Então, ficaria o seguinte, ó. Se eu tenho, se é aluno de fulano, então foi aprovado no concurso. Então, aqui, ó. Se não foi aprovado, se não foi aprovado no concurso, vírgula, então não é aluno de fulano. Então, não é aluno de fulano. Show? Beleza? Temos essas duas afirmações que são equivalentes a essa aqui, ó. Todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Consequentemente, se é aluno de fulano, então o cara foi aprovado no concurso. Da mesma forma, se ele não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Vamos analisar as opções? Letra A. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Opa! Aqui, ó. Se o cara, né, não foi aprovado no concurso, ó. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então não é aluno de fulano. Então, ele não é aluno de fulano. Já matamos de cara aqui. Letra A. Beleza, hein? Show de bola. Aqui. Muito bom. Só pra gente analisar as outras opções, aqui, ó. Fulano não foi aprovado no concurso? Não, né? O cara pode ter sido aprovado. Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano? Não é. Elvis pode ter sido aprovado no concurso e pode ser aluno do professor Robson. Não é isso? Então, Elvis pode ser aluno de qualquer outro professor. Consequentemente, ele pode ter sido aprovado? Então, isso aqui a gente não tem. É inconclusivo. Fulano não foi aprovado? Quer dizer, fulano foi aprovado? Não. Fulano é o professor. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado. Ué, Roberto pode não ter sido aluno de fulano. Ele pode ter sido aluno do professor Robson. E ele não pode ter sido aprovado, né? Pode ter sido meu aluno e não foi aprovado. Então, isso aqui, ó. Não tem como a gente saber. Beleza? Então, a resposta correta, na verdade, aqui, letra A. Ó, isso aqui, ó. Equivalência Lógica. Vocês têm que estudar porque, eu já falei com vocês, cai muito nos concursos da Vunesp. Então, se quiserem tirar um print da tela, chegamos ao final da correção de mais uma questão de raciocínio lógico, concurso TJ São Paulo 2017. Então, o nosso gabarito aqui, só para confirmar, ó. Letra A. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Muito show essa questão. É uma questão muito legal. Eu creio que a questão não é muito difícil. Pelo menos eu não achei muito difícil. É uma questão que dá para matá-la rapidinho.